Fala meu povo do canal, muito bom dia a todos, chegando aí com mais um vídeo para vocês pessoal Hoje é dia 29 de setembro de 2022 Chegando aí com mais um vídeo para o canal pessoal 7 horas 25 minutos Vamos saindo aqui do posto Marajó, aqui Frutal Minas Gerais Estamos às margens da BR-153 pessoal Estamos às margens da BR-153 Frutal, Minas Gerais Vamos ver aqui onde é a saída Saída para cá Estamos arrumados e direcionados aí a O Nordeste, né meu povo, Pernambuco Fiz o pernoite aqui ontem, a última gravação minha que vocês viram aí foi passando por São José do Rio Preto Só que como estava noite, né Chovendo demais Eu não gravei até a chegada aqui de Frutal Aqui no posto Marajó Mais Estou gravando agora a saída Aqui para vocês E vamos que vamos Vamos acelerar hoje Vamos ver até onde a gente consegue chegar hoje, né pessoal Ontem andei setecentos e oitenta quilômetros, pessoal Ontem foram setecentos e oitenta quilômetros rodados Vamos ver hoje quanto que a gente consegue fazer aí Bora lá meu povo Fé em Deus e pé na tábua Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe aí O nosso dia de hoje, a nossa caminhada Vamos que vamos Sete horas vinte e oito minutos Sete e vinte e oito Temperatura dezessete graus aqui Em Frutal, Minas Gerais BR-153 Sentido Norte KM-185 Vinte e oito Tão A CIDADE NO BRASIL Ontem a gente rodou aí boa parte da viagem da gente debaixo de chuva né pessoal Hoje não tá chovendo Espero que continue assim É um escaneão da Tombini aqui atrás de mim Uma R450 tá aqui atrás Não dá pra mostrar né Porque o celular meu fica fixado Eu não gravo com o celular na mão Só gravo pra frente Ele tá ali atrás E alcançou Não tá chovendo pessoal Mas é a neblina que de vez em quando fica meio ruimzinho aqui no para-brisa né Então tem que dar uma limpadinha BR153 a neblina aí tá bem Bem visível né Não tá intensa mas tá visível ali na frente Tchau Pesagem é 500 metros Será que é balança móvel O que que é Não lembro Faz um tempão que eu não passo por aqui Pesagem é 200 metros É balança normal Não é móvel não Fechada Tá aberta Olha o guincho batido gente Meu Deus do céu Bateu feio o guinchão dos homens Olha Bateu feio o guinchão dos homens 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 Amém. 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 Vou deixar ele passar. E turamos a 300 metros. Tem um lugar aqui que tem pra ele fazer ultrapassar e deixar ele passar. E é o mesmo que eu vi lá em Maringá. Tá com a bandeira do Brasil no painel. Igual eu aqui. Bom, eu acho que é o mesmo, né? Que a maioria dos motoristas nós tá andando com essa bandeira no Brasil. Aqui vai ser difícil de passar nessa neblina aqui, ó. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Aqui. Ele tá com mais velocidade do que eu, então deixa ele que vá. Eu na neblina não sou muito fã de andar em neblina não. Olha aí pessoal como é que tá neblina, não dá pra enxergar o carro a frente, tá vendo um carro olhando, caminhão aliás, não é nem carro, ó. Saída 166 Comandador Gomes, R153, hoje quinta-feira, meu povo, 29 de setembro. Goiânia e Prata sigam em frente, Comandador Gomes saída aqui para a direita para cruzar a esquerda. A esquerda. A esquerda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toma aí, meu povo. Oito horas em ponto. BR-153. Olha aí, ó. Pemblina, né? Todo cuidado é pouco aí. Olha o JBS aí. E a gente tá subindo aqui pro Nordeste. Vamos ali pra Pernambuco. O letreiro ali tá falando. Pra nós, caminhoneiros profissionais, não deixar de fazer o exame do toxicológico. Pessoal, vou deixar aqui o meu comentário sobre esse exame toxicológico aí. Eu sou a favor do exame toxicológico, mas sou contra a posição que eles deram. Eu sou a favor de fazer sim o toxicológico, mas sou contra a posição que eles tomaram pra fazer o toxicológico. Por que só os motoristas de caminhão que tem que fazer toxicológico? Por que só nós, os profissionais do volante? Né? Eu pergunto. Por que a pessoa que pilota a moto não precisa fazer? A pessoa que pilota em um carro comum não precisa fazer? Por quê? Eu acho que tinha que ser lei pra todos os motoristas. Todos. Não só os profissionais. Não só os categorias C, D e E. Tinha que ser tudo. Tinha que ser a categoria A, B, C, D e E. Aí sim. Essa lei tinha que ser revista e ser mudada. Né? Tinha que ser revista essa lei e ser mudada. A lei tem que ser mudada, tem que ser exigida o toxicológico pra todos os motoristas. Todos. Não é só nós, profissionais, não. Isso é muito errado. Mas, enquanto a lei não muda, né? Vamos ter que fazer. O meu vence o ano que vem. Abril do ano que vem eu tenho que fazer. Abril do ano que vem eu tenho que fazer o toxicológico. E é feito a cada dois anos e meio. É. É. Tá. 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 Amém. E a neblina pra cá tá bem mais intensa do que lá pra trás, viu? A neblina aqui deu uma trégua agora, pessoal. Olha aí. Caminhão já lá na frente, ultrapassando em faixa perdida, um fuscãozinho. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A M137 BR153 Daqui a pouquinho a gente deixa ela, pessoal Vamos pegar uma outra pra sair lá em Uberlândia A CIDADE NO BRASIL 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 Monte sobre o Rio Prata Extensão 48 metros O Rio Prata Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Circuito Águas do Cerrado. Vai ter um posto ali, ó. Vamos parar ali e tomar um café. Pra depois dar mais uma pegada, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. É isso aí, meu povo. Daqui a pouco a gente continua. É isso aí, meu povo. Oito horas e quarenta minutos. Vamos saindo aqui devagar. Vamos ver uma parada rápida aqui, né? Vamos saindo devagar. E vamos acelerar. Oito horas e quarenta e dois minutos, vinte e três graus. Estamos aqui em prata, pessoal. Aqui é prata. Dá uma paradinha aqui. Agora lá, meu povo. Achei que eu ia espirrar. Mas não. Logo ali adiante, temos um pedágio. Olha. Olha os totóis. E vamos que vamos, né, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Temperatura 23 graus aqui no município de Prata, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. São seis. Seis. Tchau. 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 Vai deixar a BR-153 e vamos pegar a BR-497. A BR-503 e vamos pegar a BR-503. Perímetro Urbano de Prata. Olha o posto Pratão aí. E agora, pessoal, a gente deixa a BR-153 e pega sentido Uberlândia. Curva suave à direita na BR-497. Continue por 73 quilômetros. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. Uma máquina aqui no asfalto para tirar os caroços. A BR-153 e a BR-497. Essas carretas Salmeron aí, ó, é de Sorocaba. E agora, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 A gente trabalhando na pista aí na frente, as placas aí, ó, a um quilômetro. Tchau. Estão reformando a pista aqui. Muito em breve vem pedágio por aí. Pode ter certeza. Muito em breve vem pedágio por aí. Tchau. Olha aí, ó. Fazendo recapiamento. A hora que tiver com as pinturas tudo prontinho vai ficar bom também. Tchau. Andava muito por aqui quando trabalhava na Bergamask. Eu carregava, como é que fala, dali de Uberlândia para Paranaguá. Paraná não andava muito por aqui. Distrito de Jardinesia, a 21 quilômetros. Tchau. 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 Falta faixinha branca Dos lados E tudo de bom Nove horas Vinte e sete minutos Nove e vinte e sete Temperatura Vinte e seis graus Pessoal, estamos na BR Quatro nove sete Daqui a pouquinho A gente está chegando em Uberlândia BR quatro nove sete Rodovia Uberlândia Prata 2 Vai 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui já tem a faixinha branca. Vamos lá. Mas tem de um lado só por enquanto. Olha ali na frente, pessoal. Já tem as faixinhas da pista completa. Dos dois lados, a branca. Já tá dando pra ver, né? Não dá não? Daqui a pouco a gente consegue ver. Aqui, ó. Aqui já tá pintada a pista completa, ó. Tá vendo? Não sei até onde tá essa... Essa pintura da faixa aí, mas... Tá top agora, ó. Rodovia sem acostamento a 200 metros. Daqui a 41 quilômetros a gente vai chegar no anel viário de Uberlândia. Tchau. 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 Amém. O boiadeiro acelerou, acelerou pra mim passar, passou, tá parado ali no posto, ó. Mas ele fez a ultrapassagem correta, viu, pessoal? Eu não tô criticando ele, não. Ele fez a ultrapassagem correta. 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 Tchau, tchau. 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 Esses cones aqui, será que é o pessoal que está pintando ali? Eu tenho um outro tipo de obra. Eu sei que a BR-497 está show, hein? Eu sei que é o pessoal que está pintando ali, é o pessoal que está pintando ali, é o pessoal que está pintando ali. Eu sei que é o pessoal que está pintando ali, é o pessoal que está pintando ali. Eles estão reforçando a pintura, não, eles estão colocando o olho de gato. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A balança tá fechada A balança entra aqui Ela tá fechada Ah, esse Copacol passou Eu ali, passou, passou na rajada Na hora que ele passou Eu não tava gravando, não Eu não tô gravando, não tô gravando Eu não tô gravando, não tô gravando Essa rodovia aqui era bem ruimzinha, pessoal Um tempo atrás, agora tá boa, viu? Eu quase nem gostava de andar por ela Quando eu tava na outra empresa Eu dava a volta lá Pelo trevão Agora tá boa de andar nela Atenção Eu não trevo a 150 metros Chegando em Uberlândia, meu povo Uberlândia, Triângulo Mineiro Terminal Poliduto Poliduto da Petrobras Essa aqui é a direita Eu não tô gravando, não tô gravando E eu não tô gravando Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Eita, rapaziada. Já trabalhei nisso também, graças a Deus, muito tempo nesse serviço aí, serviço digno também, viu? É... Esse daqui é o fiscal, ó. Tá aqui do lado esquerdo aqui, ó. Esse é o fiscal. Tchau. 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 Araguari, Goiânia, Brasília Saída pra direita, nada Esquerda Uberlândia, Sul Esquerda, Distrito Industrial Uberlândia e Araguari, siga em frente Uberlândia, Trevo, João Gomites Aqui é o anel viário de Uberlândia, pessoal Uberlândia, Sul Posto Décio Uma paradinha aqui no Posto Décio Nesse anel viário de Uberlândia E eu vou encerrando esse vídeo Por aqui também, pessoal Agradecendo a todos vocês do canal Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau